Você acredita no poder de um sonho? Nós acreditamos. E hoje temos mais de 170 mil motivos, número que aumenta todos os dias, para não pensar em parar nenhum segundo. São mais de 170 mil vidas que buscam uma real mudança em suas histórias, que vêm na conquista do cargo público, a independência e a realização que procuram. Nossa responsabilidade é grande. O GRAM Cursos Online carrega uma missão, mudar vidas por meio da educação e da tecnologia, formando profissionais qualificados e qualificadas para servir à sociedade. E essa missão está profundamente ligada ao que fazemos todos os dias. Atuamos com educação digital e não ensinam à distância. Aqui, o aluno está sempre perto de nós. E fazemos tudo pensando primeiro nele, pensando em você. Somos absolutamente obcecados, obstinados, determinados, imparáveis em trazer o que há de melhor. Se não existir ainda, nós inventaremos. São mais de 170 mil alunos. A gente tem que levar videoaulas, PDFs, simulados, eventos, todos de qualidade, atendendo à necessidade de cada um. Tem níveis diferentes, formações diferentes, mas a nossa preparação deve levar em conta aquilo que vem sendo cobrado pelas bancas. Nem mais, nem menos. Sempre atento às atualizações necessárias para a formação do aluno e a preparação adequada para que ele consiga a tão sonhada aprovação em um concurso público. Na construção de uma videoaula, muitas vezes o aluno acredita que a gente chegue no estúdio e aperte o play. Mas, a bem da verdade, seja na preparação dos slides, seja na atualização constante da legislação ou da jurisprudência, a gente está ali atento a cada um dos detalhes, perdendo noites de sono, mas sempre voltados à atenção máxima, que é a efetiva preparação e encurtar o caminho até a aprovação. Dentro dos PDFs, o trabalho não é diferente, porque tantas e tantas vezes a gente vê pelo noticiário notícias de atualização do STF, do STJ, e tudo isso precisa ser digerido por nós, mastigado e entregue de uma forma simples e efetiva, garantindo a aprovação de cada um dos nossos alunos. Há mais de 20 anos eu estou dentro do serviço público, eu já passei por cargos diferentes, como de nível médio, de nível superior e hoje sou juiz de direito. E eu tenho certeza que o nível de exigência das provas significa que o serviço público espera contar com servidores muito bem preparados para bem servir a população. A aprovação em um concurso público não é o final, não é uma reta de chegada, é uma linha de partida. É a partir dali que você vai atuar em prol de toda a sociedade brasileira. Eu também já passei por inúmeras reprovações e não só eu, como também todos os professores que estamos aqui no GRAM, a gente provavelmente já vivenciou muito disso. Na nossa época não tinha essa quantidade de tecnologia, tanto para trazer um excepcional material, quanto para trazer orientação também em relação à forma de estudar. E aqui a gente fica muito feliz de poder compartilhar todas as dores, mas também todas as alegrias de poder construir e trazer excelentes profissionais que vão ajudar a população. Ser revolucionário faz parte do nosso DNA. Democratizamos a preparação para concursos e provas, levando o melhor conteúdo com os melhores professores na mais moderna plataforma tecnológica até os menores municípios do Brasil, dando chance a todos de competir por igual. Somos tão preocupados com a inclusão que, muitas vezes, usando apenas um celular, nosso aluno pode transformar a sua vida. Mas, por trás de toda essa tecnologia, temos pessoas intensamente comprometidas com o que fazem. Afinal, no fim do dia, tudo se resume a pessoas cuidando de outras pessoas. São elas que geram números superlativos difíceis até de dimensionar. Aqui, produzimos e renovamos conteúdo a todo momento. Já são mais de 108 mil videoaulas, 30 mil livros digitais em PDF e mais de 1,3 milhão de questões. Tudo organizado em mais de 24 mil cursos online para concursos públicos e provas, fazendo do Grand Cursos Online o ecossistema de preparação mais completo e 100% focado na digital. Além disso, somos a única empresa do mercado que usa inteligência artificial para acelerar a aprendizagem e promover a inclusão social. Estamos apenas começando. Em 2016, nós saímos de uma sala em que mal cabiam 25 pessoas para hoje ocupar diversos andares em um dos maiores e mais modernos prédios do centro de Brasília. Já são mais de 470 colaboradores, 520 professores, centenas de parceiros pelo mundo em mais de 8 anos dedicados à aprovação de alunos em todo o Brasil, nos mais variados cargos e carreiras, como magistratura, tribunais, polícia, fiscal, saúde, educação, além de provas como OAB, CFC, residências e muito mais. Com a assinatura ilimitada 6.0, o nosso aluno tem tudo o que precisa em um único lugar. Conteúdo de ponta, mentorias e ferramentas de organização de estudos. E agora, em 2021, nossos alunos têm acesso a 4 aplicativos. O app Grand Cursos Online, que permite acesso à plataforma e aos PDFs e videoaulas. O app Grand Cursos Questões, com a possibilidade de resolver questões sem internet. O app Grand Audiobooks, que contém mais de 13 mil cursos de todas as carreiras, exame de ordem e leis secas em áudio. E o app Grand Gerenciador de Estudos, para você ter o controle total do seu tempo e do seu desempenho. E somos a única empresa também com aplicativo para televisão e para desktop. Temos a melhor tecnologia e tudo o que você precisa para passar em um concurso público em um único lugar. O estudo é transformador. A tecnologia é transformadora. Por onde passam, mudam o que ali estava e o que ali estará. E nós enxergamos isso diariamente, a cada depoimento que recebemos, a cada braço forte em aulões de véspera, nos resultados às provas homologadas. Não há sensação melhor do que ver que um sonho se concretizou, que o nosso dever foi cumprido, que um processo de transformação ocorreu e mudou uma história por completo. É por isso que nada vai nos parar. Nada vai nos desmotivar. Ajudar você é uma honra que merece toda a nossa garra. A minha história começou em 2019, quando eu fiquei desempregado e realmente decidi estudar para concursos. Só que eu estava meio perdido sem saber para qual concurso estudar. Além disso, eu não tinha muito dinheiro. Se eu mudasse de ideia ou errasse na minha escolha, eu não teria mais dinheiro para comprar outro curso ou tentar outra coisa. Foi aí que eu conheci o Grand Cursos Online, os professores e a assinatura ilimitada. Pagar um valor justo por mês e ter acesso a todo conteúdo e apoio necessário para realizar o meu sonho, me fez ter mais segurança na minha escolha de qual carreira eu realmente queria seguir. Eu sei que eu tenho que fazer a minha parte, mas saber que o Grand também está comprometido com a minha aprovação, isso me deixa ainda mais seguro. Eu larguei tudo. Eu não me encontrava na iniciativa privada. Mesmo tendo um bom salário, sabe? Eu me organizei financeiramente e aí eu decidi parar de trabalhar e só estudar durante um ano. Isso foi ali em 2017. Mas não deu muito certo. No meio do caminho, as contas em casa começaram a apertar e aí eu fiquei com muito medo de não ser aprovada. E aí eu tive que engavetar esse sonho e voltar para o mercado de trabalho. Ali pelo final de 2018, eu conheci a plataforma do Grand e a assinatura ilimitada também. E aí eu percebi que dava para tentar de novo, sabe? Então eu me organizei e eu já não podia deixar de trabalhar, mas eu percebi que pelo online eu ia conseguir me planejar, planejar os meus estudos e dessa vez ia dar certo. E aí eu comecei do zero mesmo, mas com um apoio e com cuidado que eu nunca tive antes. É online, mas parece que eles estão do meu lado o tempo todo. A assinatura ilimitada, ela é completa. E aí eu comecei do zero mesmo, mas com muita coisa exclusiva e com excelente conteúdo. Eu sinto a responsabilidade deles com a minha aprovação e eu também estou fazendo a minha parte. Nosso compromisso com a educação digital é o que move o coração da nossa empresa. É o combustível que nos faz continuar a busca por oferecer ferramentas ainda mais inovadoras e conteúdos de excelência para todos que buscam um futuro melhor. O que fazemos todos os dias permite que milhares de alunos alcancem a realização e o sucesso. Aqui todo mundo pode. E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto